Olá amigos, tudo bem? Espero que sim. Bem-vindo a mais um vídeo do canal, o meu nome é Miguel, eu sou um super fã do Brasil, é isso mesmo, eu sou um super fã do Brasil e vocês hoje já estão a ver aqui a Esquadrilha Fumaça, é isso mesmo, vou trazer aqui um vídeo, já muitas vezes me sugeriram para eu reagir à Esquadrilha Fumaça e eu nunca a reagir, vai ser hoje. Hoje, bastidores do treinamento da Esquadrilha Fumaça, é lógico que eu vou reagir a este vídeo primeiro porque eu não conheço a Esquadrilha Fumaça, depois passamos então a algum tipo de espetáculo ou outras coisas onde eles participaram que vocês achem interessante eu ver, mas para já eu vou ver os bastidores e o treinamento desta esquadrilha que é a Esquadrilha Fumaça. Muito obrigado por estar aí mais uma vez no seu canal e eu aqui a fazer de companhia, mas antes de começar a ver o vídeo, deixe aí o seu like, inscreva-se no canal e claro, deixe a sua sugestão, a sua sugestão é muito, muito importante, eu adoro sugestões aí do People com Serra aqui no YouTube, é isso mesmo meu pessoal, então com o Brasil aqui dentro vamos ver aqui então os bastidores do treinamento da Esquadrilha Fumaça. O FabTV está no ar com esse registro incrível feito durante o treinamento da Esquadrilha da Fumaça, confira de um jeito diferente o espetáculo protagonizado pelos pilotos do Esquadrão de Demonstração Aérea, saiba o que acontece dentro das aeronaves e qual é a sensação de estar a bordo de um A-29 Super Tucano na hora da apresentação de um desfile aéreo. Olá, esta edição especial do FabTV foi feita junto com o Esquadrão de Demonstração Aérea, a Esquadrilha da Fumaça, faltando poucos dias para o tradicional desfile aéreo do dia 7 de setembro, em comemoração ao Dia da Independência do Brasil, nossa equipe encarou o desafio, embarcou literalmente na missão e voou junto com os pilotos. Veja o registro de tudo, antes, durante e após o voo. A reportagem é do Tenente Marcos Lemos. Hoje a FabTV está na Academia da Força Aérea, no interior de São Paulo, na Casa da Esquadrilha da Fumaça. Esquadrão que é responsável por divulgar a Força Aérea Brasileira pelo Brasil e também pelo mundo. Acompanhe com a gente os detalhes do último treinamento, antes do tradicional desfile de 7 de setembro, que acontece na capital federal, em comemoração à Independência do Brasil. Aqui, nada improvisado. Uma hora antes do voo, tudo é minuciosamente planejado e tudo começa com uma reunião de briefing entre os pilotos, que discutem todos os procedimentos a serem realizados. A Fumaça tem a sua rotina de treinamento. Então, semanalmente, a gente realiza voos com 7 aviões e alguns voos também isolados, cada piloto realizando o seu voo e seus treinamentos. Tudo isso visa deixar o esquadrão pronto, preparado, para realizar as demonstrações aéreas, conforme a agenda de demonstrações do esquadrão. Nesses voos, a gente treina uma sequência de manobras que a gente chama de sequência alta, ou seja, de bom tempo, ou também a sequência baixa, que é aquela sequência de mau tempo, onde tem nuvens e restrições meteorológicas. O próximo passo, após o briefing, é se equipar para o voo. Quem explica é a 2º Sargento Marim. Isto é muito, muito bom. Pessoal, eu cumpri a minha tropa, como já disse em vários vídeos também, na Força Aérea, embora eu estivesse ligado ao outro setor, estivesse na manutenção de material aéreo, estivesse na parte de abastecimentos também. É assim, é muito bom, é muito da hora. Na altura nós tínhamos os A7 e A7P, que é o mesmo avião, mas de dois lugares, o P, e depois eu saí e chegaram os F-16, uma porcaria de avião, não vou entender, mas pronto. Os outros já eram muito velhinhos e os outros também já eram aviões muito antigos. Agora é assim, que isto é brutalíssimo, é, estes senhores que fazem aquelas manobras loucas no céu, é muito bonito de se ver, além de eu respeitar muito a aviação, que eu também gosto muito de ver coisas sobre a aviação comercial, nomeadamente aqueles programas May Day e essas coisas onde as coisas dão errado e muitas das pessoas não têm noção do que se passa num cockpit durante um voo normalíssimo. Os erros e as avarias que surgem, que os pilotos têm que contar contra isso. Mas é assim, aqui é outra história, aqui é mais aquele espetáculo brutal e então vamos ver a esquadrilha fumaça aí a fazer o seu treino. Se os pilotos irem para as aeronaves, para iniciar o voo, eles passam aqui na sessão de equipamento de voo. Eles pegam um capacete, além de ser responsável na segurança, em caso de impacto, ele também serve para fazer a comunicação. Tem um microfone, onde o piloto pode se comunicar com os demais pilotos da esquadrilha e com a torre de controle. Além disso, essa máscara, ela é responsável pelo fornecimento do oxigênio durante o voo. No capacete, normalmente, a gente coloca o trigrama do piloto e o número da posição que ele voa. Todos equipados, depois de deixarem a sala de equipamentos de voo, então partem para as suas aeronaves. Lá vão ser recebidos pelos anjos da guarda, que além de conferirem a amarração e os equipamentos, também auxiliam na partida das aeronaves. Você vai acompanhar o nosso voo agora, junto com o Tenente Coronel Marcelo, que é o comandante da esquadrilha da fumaça e o líder número 1. Vamos lá? Uma demonstração dura aproximadamente 35 minutos e é composta de 50 manobras e acrobacias, como o break, tunel de alas invertidos, looping em linha de frente e o espelhão. Entrenamento para o 7 de setembro de 2018. Um bom voo a todos. Os A-29 Super Tucano da esquadrilha da fumaça chegam a ficar a aproximadamente 2 metros de distância uns dos outros. Nas manobras, as aeronaves e pilotos chegam a sofrer uma carga de até 5 Gs. É como se o peso do seu corpo e equipamentos passassem a pesar 5 vezes mais. É nessa hora que o traje anti-G entra em ação ao inflar e garantir o fluxo sanguíneo em todo o corpo. Agora, a marca registrada da esquadrilha da fumaça. O voo de 2. O piloto fica preso somente pelo cinto e suspensório do assento, com a sensação de estar pendurado na aeronave. De forma alguma, isso é um voo normal que usualmente se faz no dia a dia. É um voo que tem muito giro, a gente sente muito a questão da carga G, mas o importante é que o saquinho de enjoo está intacto hoje. Após o voo, os pilotos se reúnem novamente para uma atividade muito importante, o debriefing. O debriefing é nada mais que uma conversa, uma conversa crítica sobre aquilo que aconteceu no voo. Então, a gente vai buscar avaliar tudo o que foi feito naquele voo, o que pode ser melhorado. São relevantados os aspectos com relação à segurança do voo. E a partir dali, a gente vai tirar ensinamentos ou simplesmente achar que deu tudo certo, né? E ver o que a gente precisa melhorar ou corrigir ou aperfeiçoar para o próximo voo. Para finalizar, vamos entender aquilo que deu nome ao esquadrão, a fumaça. Que nada mais é que um óleo vegetal, que após o comandamento do piloto, ele é injetado no escapamento através dos bicos injetores, que são sete. Esse óleo é em contato com o escapamento quente, ele vai transformar em vapor, que vai ser a fumaça característica da esquadrilha da fumaça. Ele é armazenado no compartimento da asa, é um reservatório dele. E do lado de cá fica a bomba que vai fazer a transferência lá para os bicos injetores. Agora que você acompanhou o nosso treinamento, esperamos por você no dia 7 de setembro. Termina no dia 10 de setembro o prazo para as inscrições no exame de admissão da Escola de Especialistas de Aeronáutica. Ao todo são 270 vagas em 14 especialidades. Já os interessados em fazer o vestibular do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, tem até o dia 15 de setembro para se inscrever. Mais informações você encontra no portal fab.mil.br. Esta edição especial do FAB TV termina aqui. Se você gostou do programa, dê um like e deixe o seu comentário. Ative também o sininho da notificação para ser informado toda vez que um vídeo novo for publicado no portal FAB. Lembrando que você também pode enviar sugestões para o e-mail fabtv.fab.mil.br. Continue ligado no canal. A gente se vê no próximo programa. Até lá. Meus amigos, muito, muito bom perceber aqui como é que funcionam algumas coisas aí nas aeronaves. E principalmente aquela parte da força G, dos 5G em que o corpo aumenta. Aumenta ou não aumenta, mas dá a sensação que pesa 5 vezes mais. Como é que é feita a fumaça através do escapamento. Essas coisas todas. Para quem não sabia, é muito, muito bom ficar com uma ideia de como funcionam as coisas. Eu gostei muito e é assim, se você gostou deste vídeo, deste, da esquadrilha da fumaça. Ou se tem alguma ideia a mais, se há alguma coisa a que eu devo reagir deste esquadrilha ou de outra qualquer que faça a ciência dos clubes a ser clubes a ser. Por favor, deixe aí nos comentários. Deixe-me saber que é para fazer mais vídeos. E é assim, não sei quem, deixem sugestões para tudo aquilo que você achar bonito que existe aí no Brasil, ok? Então até ao próximo vídeo. Mas antes disso, inscreva-se no canal, deixe o seu like e deixe a sua sugestão. É isso mesmo, até ao próximo vídeo. Bye!